Dora, olha isso! Isso é um convite pra uma festa! Vamos abrir, vamos abrir! Adivinha quem tá convidado pra uma grande festa no Parque de Festas? Quem? Vocês! Quando? Agora! Legal! Podem preparar o seu melhor visual, porque vamos fazer o Rhythm da Floresta Tropical! Rhythm da Floresta Tropical? O que é isso? É uma nova dança que todos na Floresta Tropical estão fazendo. Um, dois, três, Rhythm! Entendi! Olha isso! Um, dois, três! Puxa! Essa dança é mais difícil do que parece! Eu te ensino, Bottas, um passo de cada vez! Mas a festa tá começando agora! Não se preocupe, Bottas! Pode aprender os passos no caminho! Sério? Quando chegarmos lá, Bottas, você vai ser o melhor dançarino da Floresta Tropical! Então o que a gente tá esperando? Ei, Bottas, não tem problema errar! Você vai conseguir se continuar! Você está melhorando, fique praticando! Só dê um passo, um de cada vez! Não esquente se você está errando! Juntos vamos continuar tentando! Você vai melhorar se você continuar! Só dê um passo, um de cada vez! Um passo, dê um passo, um de cada vez! Um passo, um de cada vez! Um passo, dê um passo, um de cada vez! Dê um passo, um de cada vez! Dora! Conseguimos chegar ao Rio Rhythm! E lá está o parque de festas! Colete e salva-vidas para ficarmos seguros! Só falta aprender um passo de dança agora! Espero conseguir aprender antes da festa! Eu acho que você vai aprender! Por que não pilota? Ah, é claro! Ai, peixes famintos à frente! Peixes famintos? Me ajude a pilotar! Segurem o volante bem firme e virem! Virem, virem, virem! Ufa! Agora a gente só precisa passar por aquelas pedras! Não são pedras, não, Botas! São crocodilos! Hoje, não, crocodilos! Virem o volante! Virem, virem, virem! Mas espera! São mais crocodilos! E peixes famintos! Virem, virem, virem! Conseguimos chegar ao outro lado! Pilotou muito bem! Eu pilotei por todo o rio! Zum, zum, zum! Oh, Botas! Você está fazendo o terceiro passo! Eu tô? Eu tô! Isso é demais! Na hora certa, Botas! Agora vamos para a festa! Dora! Botas! Vocês chegaram bem na hora! Todos estão fazendo o rio da floresta tropical! O rio da floresta! Laça a nuvem! Olha a chuva! E olha o barco! Rhythm! Faça o passinho! Bem direitinho! Come on! Come on! You can do it! Dance! Eia, eia! Rhythm! Mexa! Eia, eia! Rhythm! Come on! Eia, eia! Rhythm! O Rhythm tropical nos faz dançar! E você só vai saber se você dançar! 1, 2, 3... Rhythm! Muito obrigada por me ajudar a aprender a dançar, Dora! You're welcome, Botas! Ufa! Dora, o que você acha? Eu acho que está pronto, Benny! Vamos comer! Espera aí! Só podemos comer depois que a minha grandma chegar! Ah, não posso esperar! Espera, espera! Alerta da mapa! Alerta da mapa? Listen! O alerta da mapa é... A ponte da casa da grandma está bloqueada! A grandma não pode vir para o dia do bolo! Ah, não! Mas eu quero muito ver a minha grandma no dia do bolo especial! Eu também! Calma, Benny! Você vai ver a sua grandma! Eu vou? Vai sim! Se a grandma não puder vir até o bolo, nós vamos levar o bolo até ela! Oh, não, Ren! Chuva! Meu bolo não pode ficar molhado! Minha grandma não gosta de bolo molhado! Eu gosto de bolo molhado! Me, too! Vamos procurar na mochila alguma coisa que possa manter o bolo seco! Diga, mochila! That's it! Mo, 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 mochila! Sempre estou com você! Vamos ver o que temos! Um guarda-chuva, uma boia, um patinho de borracha! O que a Dora pode usar para manter o bolo do Benny seco? Isso mesmo! Perfect! Thanks, backpack! Estou sempre com você! Miam, 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 miam! Delicious! Subindo montanhas Cruzando lagos Indo pra casa da grandma Não vamos parar Vamos lá! Três leites A Bo Bo Fé Chão Quente Três leites Olha, a chuva parou Socorro! 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 Look! Estamos quase chegando à casa da minha grandma Nada pode parar, gente, agora! O bolo! Ai, puxa! De onde vieram todas essas castanhas? Kiko! Dora, nós temos que pegar o bolo de volta Deixa comigo! Esse pássaro vai fazer o galho quebrar! Show, pássaro! Show! Show, pássaro! Show! Aí! Não me imite! Aí! Não me imite! Pássaro imitador está imitando tudo o que eu estou fazendo! O pássaro imitador está imitando tudo o que eu estou fazendo! Dora, socorro! Dora, socorro! Eu já sei! Se batermos as asas assim, ele vai nos imitar e sair voando! Bata as asas comigo! Bate! 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 Ele está voando! Continue batendo! Bate! 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 Funcionou! Você foi ótimo! Obrigada por ajudar! Você salvou o bolo da minha Grandma na hora certa! Abraço, Andrew! Cuidado com o bolo! Agora vamos levar o bolo para a Grandma! Hello! Benny! Você chegou! Ah, como é bom ver você! E no dia do bolo especial, se ao menos tivesse um bolo! Um three milks cake! It looks delicious! Vamos comer! Uh! Opa! Uh! Ah! E você ganhou uma fatia também! Hora de saborear o bolo, pessoal! Digam, enjoy your meal! Enjoy your meal! Agora vamos comer! Yes! Muito bom, Benny! Uh! Delicious! Muito obrigado, amigos! Nos ajude, Dora! Help us! O que houve? Nossos instrumentos! Eles dormiram! Ah, não! Será que foi o Raposo quem pegou? Não! É muito pior! Estávamos atrasados para o ensaio, Então pegamos um atalho pela floresta musical Quando, de repente, ouvimos um som alto e assustador Fez o weasel! E o oasel e o o Era o som do weasel, o o o O som do weasel, o o o Saímos correndo da floresta, mas deixamos nossos instrumentos para trás Sinto falta da minha sanfona Sinto falta dos meus pratos Sinto falta do meu trompete Mas eles se foram para sempre Forever! Está tudo bem, vai dar tudo certo Eu sei que estão com medo do weasel, o o o o Yes, estamos Nós precisamos pegar seus instrumentos de volta Você vai com a gente até a floresta musical? Vou! Bom, se alguém pode nos ajudar, é você Thank you very much, Dora You're welcome Agora vamos pegar seus instrumentos de volta Vamos! Vamos! Vou achar o Weasel Ozzel! O Weasel Ozzel! Vamos lá! Vou achar o Weasel Ozzel! O Weasel Ozzel! Vamos lá! Indo pra floresta! Comigo! E com você! Vou achar o Weasel Ozzel! O Weasel Ozzel! Velho rabugento duende, a sua ponte, o que aconteceu? Eu vou dizer o que aconteceu. Esse barulho aconteceu. Veio um iso, depois um aso, depois um... Isso! Justo quando achei que não poderia ficar mais abuchido. Vou pegar minha ponte e levar para um lugar que não tenha barulho. Mas precisamos cruzar essa ponte. É! Nós temos que chegar à Floresta Musical para descobrir o que está fazendo esse som e poder pará-lo. Parar o som? Isso seria doente incrível. Então tá, deixo vocês cruzarem minha ponte, se conseguirem acertar minha charada. Combinado. Você nos ajuda a acertar a charada do velho rabugento doente. Muito obrigado. Para essa charada resolver, diga-me do que esse som pode ser. É de uma almôndega? Ou é de um violão? That's correct. O violão. Isso mesmo! Conseguiram a ponte de volta. Vamos pegar seu trompete de volta já já, meu amiguinho. Parabéns por acertar em minha charada. Agora vamos descobrir o que está fazendo esse som. E parar com esse weasel, o aso ou seja lá o que for. Uou! Ah, quero dizer... Uhul! Vamos lá! O weasel, o aso ou! Look! O weasel, o aso ou está vindo daquele arbusto. É um arbusto de casus. E eu acho que já sei o que está causando o som. Tem certeza que é uma boa ideia, Dora? Está muito alto. Não consigo olhar. Não se preocupem. O weasel, o aso ou é só... O grande frango vermelho. Grande frango vermelho? É um ronco do grande frango vermelho que está fazendo a ponte de casus fazer um weasel, o aso ou, pessoal. É uma bela ronco-orquestra. Não acredito que estávamos com medo de um frango roncando. E olhem o que eu encontrei. Nossos instrumentos! Viva Dora! Meu trompete! Meus pratos! Minha sanfona! Obrigado! Oi, pessoal! O que estão fazendo aqui? Estávamos numa aventura para descobrir o que estava causando um som assustador. Um som assustador? Nunca vão adivinhar o que o Tico achou. Eu encontrei! Eu encontrei! A castanha mágica! A castanha mágica! Castanhos? Mágicos! Se você segurá-la e desejar algo saboroso, ela se transforma em sua comida favorita. Desejo a minha comida favorita. Empanadas! Eu desejaria a maior banana do mundo! Donut! Pizza! Torrada com abacate, duas gotas de limão e uma pitadinha de sal vulcânico. Ah, cada um tem um gosto. E a sua comida favorita? Pode desejar isso também. Ah, mas só tem uma castanha. Só tem uma castanha agora. Mas se a gente plantar, vai ter suficiente para todo mundo. Sim, sim, sim! Vamos plantar! Sim! Oh-oh! Parece o raposo! Raposo, não! É tarde demais! Agora vocês nunca vão achar! Oh, não! Oh, não! Minha caverna! Não, não se preocupe, Tico. Nós temos que achar aquela castanha para podermos plantá-la. E aí vai haver castanhas para todo mundo. Olha! Uma caverna! Essa caverna é escura, Bottas. Ah, eu estou aqui, Benny. Você está falando com uma pilha de pedras. Ops! Tchau, pilha de pedras. Pula, pula, pula! Uh! É a saída! Espera, Bottas. Isso pode ser parte de um desafio difícil. Uau! Deve ter algum botão aí para a gente apertar e fazer as cordas desaparecerem. Eu não acho que simplesmente teria um botão mágico bem aqui nessa... Uh! Lá está ele. Alguém precisa passar sem encostar nas cordas. Tem que ser alguém small and brave. Pequeno e corajoso. It's me! Uau! Ele é flexível! Uau! Eu não conseguiria fazer isso. Olha só para ele! Tico! Excelente! Valeu! To the magic knot! Para a castanha mágica! Temos que passar por esse desafio do labirinto. Isso vai levar uma eternidade! Como vamos atravessar isso? Atravessar isso aí? Isso é mole! Uau! Ele realmente atravessou! Ótimo trabalho, Benny! Isso foi incrível! A castanha! Legal! Mas ela está no nariz de um crocodilo! Não é legal! All together, lembra? Vamos trabalhar juntos para pegar a castanha. Ele conseguiu! Oh-oh! O Tico não consegue ver para onde ele está indo. E o crocodilo está querendo muito aquela castanha. Agora é a sua vez de ajudar. O Tico precisa pular por cima do crocodilo. Diga para ele, jump! Jump! Funcionou! Funcionou! De novo! Jump! Outra vez! Jump! Viva o Tico! O que está acontecendo? Agora diga Magic Nuts! Magic Nuts! Magic Nuts! Magic Nuts! Nuts for everyone! Castanhas para todo mundo! Agora digam o nome da sua comida favorita. Empanada! Pizza! Donut! Banana gigante! Torrada com abacate! Deseje a sua comida favorita agora. Uuuuuh! Uuuuuh! Delícia! Uuuuh!